A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, cheia a consolação dos meninos de rua Jesus, cheia a consolação dos meninos de rua Pegamos-nos nas mãos, de cabina ao cunene O segredo do sucesso é a unha A parte de igreja éloignera de toi, Angola O batom souverain entre tes mal Tu seras combattu, mais jamais sabattu Jusqu'à ce que vienne le chino Nako oyo e tonda mapa, soki e zangi kimia E zali lokola, nako yaba weyo Boka oyo e zangi e sou E zali lokola, e sobe oyo e zangi e zela Mato o balecante en geninio Mato o balecante en geninio Abençoado, abençoado, seja salvo Mato o balecante en geninio 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 Tchau, tchau.